Olá meus alunos, como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Nessa aula, dentro da nova república, estudaremos o governo de Collor de Mello. Vamos a aula de hoje? Como vimos em nossa aula passada, o governo de Sarney, sob o ponto de vista econômico, pode ser descrito por uma série de tentativas mal sucedidas de controlar o dragão da inflação. Na política, embora a constituição de 88 se apresentava como a certidão de nascimento do Estado Democrático, a incapacidade de encontrar uma solução prática para resolver as principais demandas da sociedade, acabaram gerando um vazio político. É nesse contexto de vazio político que o brasileiro votaria pela primeira vez desde 1960 para o cargo de presidente da república. Para termos uma noção de grandeza, imagine que você tivesse nascido no ano de 1944, antes de terminar a segunda guerra mundial. Naquela eleição de 89, seria a primeira vez na vida que você votaria para presidente. Realmente era um evento histórico e marcante. Quem eram os principais candidatos que disputariam aquelas eleições? Pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, candidatava-se Leonel de Moura Brizola. Pelo PT, o líder sindical, Luiz Inácio Lula da Silva, lançava seu nome pela primeira vez como candidato à presidência. Por mais que tenha se destacado na elaboração da constituição de 88, Ulisses Guimarães, nome lançado pelo PMDB, não conseguia se livrar da mancha pela participação no governo de Sarney. Pelo PSDB, foi lançado o nome de Mário Covas. Vários outros candidatos lançaram seus nomes para concorrer ao pleito. Por exemplo, Fernando Gabeira, Ronaldo Caiado, Paulo Maluf, Enéas, Carneiro, Aureliano, Chaves e até o Silvio Santos chegou a lançar sua candidatura. Sério, gente? Mais ou menos 30 dias antes das eleições ele lança sua candidatura e com a popularidade que tinha, logo as pesquisas começam a apontar a possibilidade de ele ir para o segundo turno. Uma semana antes do dia do pleito, o TSE retira sua candidatura por irregularidade no seu partido, Nanico, o Partido Municipalista Brasileiro. Além desses, aproximadamente uma dezena de candidatos inexpressivos disputavam na propaganda eleitoral como aspirantes a mandatário do país. Essa situação pode ser encarada como uma completa desorientação diante de uma das mais graves crises econômicas que o país enfrentara. Afinal, já estávamos há praticamente uma década naquele túnel escuro e sem uma luz que sinalizasse a saída. Todos os planos que se apresentavam como luz não passavam de farol de um trem vindo na contramão. É nesse contexto que mais um candidato se apresenta como o salvador da pátria, como se autodenominava na época o caçador de marajás. Esse político, filho de uma tradicional família de políticos que participavam do poder, ao menos desde a revolução de 1930. O pai dele havia sido governador de Alagoas na década de 1950. Ele se dizia política e prometia fazer uma nova política. Talvez tenha sido a mais midiática campanha eleitoral desde aquela campanha da vassourinha que levou Jânio Quadros ao poder em 1960. Por falar nisso, também naquela campanha, o candidato vencedor se dizia o exterminador da corrupção e o não comprometido com a política tradicional, apesar de já ter sido eleito para diferentes cargos políticos. Seria coincidência? Nos dois casos, vivíamos um vazio político. A campanha desse candidato, que eu ainda não falei o nome, era focada em diferentes estratégias, inclusive no eleitorado feminino. Algumas meninas piravam com aquele perfil atlético. Na campanha se apresentava fazendo cooper, traduzindo para o estrangeirismo de hoje, jogging, corrida. Fazia karatê, ou seja, era quase um X-men. No final do primeiro turno, como é normal, dois candidatos passaram para o segundo turno, o nosso super herói de Alagoas e o ex-líder sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que à época tinha um discurso bem mais radical do que o de hoje. Claro que houve uma polarização entre as propostas dos dois candidatos, afinal, vivíamos o ocaso da Guerra Fria, era o ano de queda do muro de Berlim, e isso não é pouca coisa. A mídia em geral tinha medo de uma vitória de Lula, enquanto preferia claramente que Collor vencesse as eleições. O atlético candidato atacou a vida pessoal de seu adversário, dizendo que o sapo barbudo, apelido dado por Brizola, tinha uma filha fora do casamento. No último debate, na rede Globo, os dois adversários se enfrentaram com momentos de altos e baixos, tanto de um quanto do outro, mas no dia seguinte, o jornalismo da Globo apresentou os melhores momentos de Collor e os piores momentos de Lula. A maioria da população, que não tinha paciência para assistir a debates na íntegra, teve contato a partir do jornal da emissora. Para quem não viveu o momento, basta pesquisar o debate no YouTube e comparar com os trechos editados pela emissora do Jardim Botânico. O medo era que a propriedade, direito sagrado, fosse atacado pelas propostas radicais daquele representante do sindicalismo. Com o fim da apuração, boa parte da sociedade respirava aliviada, afinal o candidato liberal havia vencido e a propriedade estava segura. Mas como dizia Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresa. Um dos maiores desafios do novo governo era enfrentar a inflação. E para isso escalou uma economista para liderar a equipe econômica nesse combate. Zélia Cardoso de Melo era essa economista que prometia acabar com a inflação no Brasil. Havia pressa, então, um dia depois da posse, era lançado o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor. Para que tudo desse certo, foi decretado feriado bancário. Lembra que eu falei que a vida é uma caixinha de surpresa? Então, a mais marcante das medidas contidas no plano, era um dos maiores ataques à propriedade privada de nossa história republicana. O governo simplesmente, sem pedir permissão, na cara grande mesmo, confisca o dinheiro que estivesse depositado nas instituições financeiras, seja conta corrente, poupança, aplicações, ou seja, de uma hora para outra, todo montante depositado que ultrapassasse 50 mil cruzeiros, seria confiscado. E o governo prometia devolver após 18 meses. Eu mesmo tive que adiar meus planos de casamento por causa disso, afinal, o dinheiro que eu juntava há anos em aplicações para comprar um imóvel, havia sido confiscado por aquele governo de propostas liberais. O desespero foi grande em todo o país. Pessoas deram cabo da própria vida, outras invadiam agências bancárias, contratores, coletadeiras. Qual era a intenção? Achavam que com o plano, a falta de recursos diminuiria a demanda e derrubaria a inflação. Claro que esse não era o caminho. O confisco era sobre a poupança, e poupança não gera consumo, o que gera consumo é renda. Mas Azélia fazia aqueles discursos cheios de convicção e explicação, destituída de qualquer afetividade. Uma vez ela explicava como iria funcionar o plano nos seus mínimos detalhes e de forma empolgada. De repente o repórter faz uma pergunta curta e repentina, e o povo? Ela responde rápido, o povo é apenas um detalhe, e continua sua explicação. Mas além do confisco da poupança, quais eram as outras medidas do plano Brasil Novo, ou seja, do plano Collor? O plano promovia um congelamento de preços e salários, além de uma revisão no nível de indexação da economia. Fora o ataque a poupança, o governo apresentava um consistente projeto de privatização de empresas, buscando enquadrar o Brasil, mesmo que de forma tardia, no consenso de Washington, em um estado mínimo. Na linha do enxugamento da máquina pública, autarquias, empresas e fundações foram extintas. As privatizações faziam parte do PND, Programa Nacional de Desestatização, que tinha sido instituída em 1990. A privatização da USI Minas, em 1991, abre a porta das privatizações no setor siderúrgico. Parece que chegara ao fim o modelo desenvolvimentista que se iniciara lá nos anos 30. Nada de proteção à indústria ou ao produto nacional. O que Figueiredo e Sarney não fizeram, mesmo sob pressão, Collor fazia. Abaixe o protecionismo, que venham os importados. Professor, mas isso é bom ou ruim? Vejam bem, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Quem viveu os dois momentos em loco teve a seguinte impressão. A qualidade dos produtos disponíveis melhorou. Quem quisesse uma TV ou um rádio FM tinha poucas opções de marcas, algumas de péssima qualidade. Digo isso com propriedade, pois trabalhava em uma loja que vendia produtos eletrônicos e recebia constantemente produtos para troca ou envio para assistência técnica. Então, sob o ponto de vista do consumidor, a abertura da economia foi positiva. Mas é claro que muitas das empresas nacionais não resistiram a concorrência com o produto importado e fecharam as portas. Em consequência, é claro, houve no curto prazo o crescimento do desemprego. Lembram quando eu falei na aula anterior que o governo de Sarney foi responsável pelo Brasil ser o país sede de uma grande conferência internacional do meio ambiente? Então, essa conferência aconteceu em 1992, durante o governo de Collor. Nesse momento, o Brasil saia da condição de alvo das críticas internacionais para o de protagonista da causa ambiental. A conferência foi um sucesso. Por falar nisso, podemos dizer que o Brasil foi a sede de duas das mais importantes conferências sobre desenvolvimento sustentável da história. A primeira, em 1992, e a segunda, vinte anos depois, em 2012. Embora esse conceito, o desenvolvimento sustentável, já fizesse parte do vocabulário mundial desde o relatório Brudentlund, de 1987, foi a conferência de 1992, a Senumad, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92, que consolidou esse princípio que instava as gerações do presente a se comprometerem com as gerações futuras. Eu acho que é importante falar também que nosso destaque na conferência não foi apenas o fato de sermos o país sede, mas o fato de termos nos comprometido com os debates e a aprovação de importantes documentos, como a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre Floresta e as convenções que tratavam sobre biodiversidade, mudança climática e desertificação. A conferência foi considerada um marco também pelo fato de que, se comparada à conferência de Estocolmo duas décadas antes, em 1972, que havia contado com a presença de apenas dois chefes de estado, se comparada a Estocolmo, foi um grande sucesso. Em 1992, a presença maciça de chefes de estado demonstrava que a agenda ambiental já não era uma agenda subsidiária, mas de grande relevância, uma agenda global. O Brasil, que durante as últimas décadas havia se afastado do multilateralismo, naquela lógica que a distância desses fóruns fortalecia nossa autonomia, substitui agora esse modelo por um outro modelo, uma autonomia fortalecida pela participação e pela modernização. Podemos dizer, de alguma forma, que Collor fortalece a chamada diplomacia presidencial, quando o presidente toma para si a responsabilidade de divulgar o país e seu projeto no exterior. Para vocês terem uma ideia, em um curto espaço de tempo, Collor visitou Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Japão, União Soviética, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Portugal, Espanha e a África Austral, aquela região mais ao sul do continente africano. Ah, eu já ia esquecendo. Foi nesse momento que o Brasil assinaria o famoso e importante tratado de Assunção. Já ouviu falar? Foi esse tratado, assinado entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que daria origem, em 1994, por intermédio do protocolo de ouro preto, ao mercado comum do sul, o Mercosul. No entanto, tanto o polêmico confixo quanto o insucesso em colocar a economia nos trilhos, ofuscava o discurso de Collor no exterior. O plano econômico, na verdade, os dois planos, já que ele acabou lançando o plano Collor 2 em dezembro de 91, ou seja, os dois planos, foram um fracasso. A inflação voltava com força, demonstrando que o remédio amargo, por sinal, não estava surtindo efeito. Quando falo de inflação, talvez você não tenha a dimensão exata do que eu estou falando. Em 1990, o PIB nacional encolheu 4% e a inflação ultrapassou 1000% ao ano. É desse nível de crise que eu estou falando. Agora, quando uma crise econômica nesse nível é acompanhada de crise política, aí não tem jeito, vira nitroglicerina pura. Collor, apesar de ter vencido as eleições, o seu partido, o PRN, era um daqueles partidos nanicos, sem representação nacional. Teve sérias dificuldades em garantir uma base de governo consistente, e esse progressivo isolamento era retroalimentado pelas terríveis denúncias que se acumulavam. A crise política estava instalada. Mas professor, qual era o tipo de crise política? Deixa eu te contar com calma, porque tem treta, tipo casos de família mesmo. Um grande esquema de corrupção havia sido montado e era administrado pelo tesoureiro da campanha de Collor, o empresário Paulo César Farias, que ficaria conhecido como PC Farias. Mas professor, o PC Farias era parente do Collor? Não. Então, onde está a treta e o caso de família? O problema é que, se não fosse um parente próximo, muito provavelmente, não saberíamos do esquema até hoje, e Collor teria conseguido se arrastar a duras penas até o final de seu mandado. Quando digo parente próximo, é próximo mesmo. Quem denunciou o esquema PC, que funcionava no governo Collor, foi o próprio irmão do presidente. Em uma entrevista bombástica na revista Veja, Pedro Collor apresenta indícios de que seu irmão estaria envolvido com um grande esquema de corrupção. Isso ao mesmo tempo que confirma que o presidente usou drogas pesadas na juventude e que teria se insinuado para o lado da cunhada, a esposa de Pedro Collor, Teresa Collor. Na entrevista, o irmão do presidente também insinua que as investigações sobre os negócios de PC Farias seriam empurradas com a barriga e que a ação do presidente, nesse sentido, era apenas retórica. A denúncia de Pedro Collor era forte por se tratar de alguém íntimo do presidente, mas não eram as primeiras denúncias que o governo, que se elegera com o discurso de caçador de marajá, enfrentava. Três meses após a posse, o governo já sofria com as primeiras denúncias. Em outubro de 90, o nome de PC Farias já começava a aparecer em esquemas de corrupção que intermediavam negociações entre interesses de empresários e o governo. No segundo semestre de 1991, foi a vez da primeira dama Rosane Collor, acusada de irregularidades em sua administração da Legião Brasileira de Assistência . Em meados de 92, denúncias apontavam que despesas da Casa da Dinda, residência oficial, eram pagas com dinheiro de empresas de PC Farias. Além disso, um carro Fiat Elba, comprado para Rosane Collor, havia sido pago com cheque fantasma. Esse conjunto de denúncias acabou levando a abertura de uma CPI, comissão parlamentar de inquérito, que aprofundou as investigações. O presidente, não acreditando nas pesquisas de opinião, conclama os brasileiros para ir às ruas vestidos de verde e amarelo, em demonstração de apoio. Em resposta, os manifestantes foram às ruas trajando preto, demonstrando apoio ao processo de impeachment que se instalava. O fora Collor ganhou força em todo o país, contando com a participação de grande número de jovens que passaram a pintar os seus rostos com as cores da bandeira nacional. Esses manifestantes passaram para a história com o nome de Os Caras Pintadas. No dia em que seria afastado, Collor tentou uma manobra desesperada, de ao menos não perder seus direitos políticos, o que acontece em casos de impeachment. Sabe o que ele fez? Renunciou. Mas a manobra não deu certo, pois o senado manteve a votação, caçando seus direitos políticos por oito anos. Depois do leite derramado, o STF apreciou o mérito da questão, e acabou decidindo pela absorção de Collor do crime de responsabilidade. Claro que a falta de legitimidade e sua incapacidade de se articular politicamente, acabou contribuindo para a evolução do processo e da forma como os seus direitos políticos foram caçados, mesmo após sua renúncia. Para vocês terem uma ideia da decepção do eleitorado com a trajetória do governo Collor, cerca de 75% dos brasileiros avaliavam o presidente como bom ou ótimo no período que antecedeu sua posse. Com apenas três meses de governo, esse índice já havia caído para menos de 40%. Quando sai do governo, dois anos e meio após a posse, contava com cerca de 10% de aprovação. Esses dados foram baseados em uma pesquisa de opinião pública feita pelo Datafolha. O que ficava claro é que a inflação não fora derrotada, e o processo de impeachment retirava o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo desde 1960. Quem era o seu vice? Como seria o seu governo? Ficamos por aqui, mas como já é o nosso costume, vamos fazer umas questões para revisarmos o conteúdo e testarmos o nosso aprendizado. Vamos lá? Leio o enunciado abaixo. Em 1989, Fernando Collor de Mello, candidato à presidência da República pelo Partido da Reconstrução Nacional, PRN, foi eleito no segundo turno por defender e prometer atacar a ineficiência do Estado, posicionando-se contra a corrupção e atacando os marajais e privilegiados do serviço público. Entre as principais iniciativas do seu governo pode-se, pontinho, pontinho, de estatais e, pontinho, pontinho, de preços e salários. Essas medidas econômicas foram orientações provenientes de um encontro de técnicos do FMI, do BID, do Banco Mundial e de economistas latino-americanos, ocorridos em novembro de 89, que elaboraram indicações conhecidas como pontinho, pontinho, pontinho. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado acima. Alternativa A, liberalismo econômico, o fortalecimento, o congelamento, foro de São Paulo. Alternativa B, o nacional estatismo, a encampação, o aumento, consenso de Washington. Alternativa C, nacional estatismo, o fortalecimento, a indexação, consenso de Porto Alegre. Alternativa D, o desenvolvimentismo, a privatização, o aumento, foro de São Paulo. Alternativa E, o liberalismo econômico, a privatização, o congelamento, consenso de Washington. Dê uma pausa, leia com calma que eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa E, amparada em estudos e orientações do consenso de Washington, cuja base era o liberalismo econômico, Collor estruturou sua política econômica na privatização de empresas estatais e no congelamento de preços e salários. Questão 2, Fernando Collor de Melo, eleito presidente da república por voto direto em 1989, foi o primeiro presidente republicano que sofreu impeachment, impedimento, na história política do Brasil. Nesse contexto, é correto afirmar, exceto, alternativa A, Fernando Collor foi acusado por crime de responsabilidade devido ao esquema de corrupção montado por Paulo César Farias, seu tesoureiro durante a campanha à presidência. Alternativa B, na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi instalada na Câmara dos Deputados, pesavam sobre o presidente, entre outras acusações, tráfico de influência no governo e de movimentar milhões em dólares nos paraísos fiscais. Alternativa C, apesar do processo de impedimento que determinou o afastamento da presidência da república, Fernando Collor não teve seus direitos políticos cassados e, nas eleições seguintes, foi eleito senador pelo Estado de Alagoas. Alternativa D, no julgamento que aconteceu no Senado, Collor também foi cassado. Antes, porém, sem resultado, foram forjados documentos para sugerir que o dinheiro em questão vinha de um empréstimo para a campanha feita no Uruguai. Dê uma pausa, leia com calma, que eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C, somente a proposição C está correta. Fernando Collor de Mello, eleito em 1989, foi o primeiro presidente eleito após um longo período de ditadura militar. Tancredo e Sarney foram eleitos em 1985 por um colégio eleitoral. Collor assumiu, em 1990, inseriu o país no neoliberalismo, mas sofreu um processo de impeachment em 1992, tendo seus direitos políticos cassados, só voltando à vida pública oito anos depois, em 2000. A morte do advogado Paulo César Farias trouxe à tona uma intensa discussão a respeito dos esquemas de corrupção instalados no governo brasileiro e denunciados após a eleição presidencial de 1989. A respeito disso, marque a alternativa correta. Alternativa A, o esquema de corrupção comandado por Persefarias foi denunciado pelo próprio presidente Collor logo após a sua posse. Alternativa B, as eleições de 1989 ficaram marcadas pelas denúncias de corrupção por parte dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno, Collor e Brizola. Alternativa C, as denúncias de corrupção levaram à renúncia do presidente Fernando Collor, que mesmo assim acabou sendo absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Alternativa D, tanto o esquema PC quanto a máfia do orçamento já foram esclarecidas pela justiça e seus responsáveis julgados e presos. Dê uma pausa, leia com calma que eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C. Questão 4. A respeito das manifestações sociais ocorridas no Brasil entre 1983 e 1993, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Entre os mais significativos movimentos estão o dos consumidores em defesa do congelamento de preços no plano cruzado e o dos estudantes caras-pintadas que ocuparam as ruas exigindo o impeachment do presidente Collor, investigado por corrupção e enfraquecido pelo fracasso na política econômica de combate à inflação. Alternativa B. A campanha das diretas já, iniciada após a derrota da emenda Dante de Oliveira pela eleição direta para presidente, reuniu políticos e intelectuais na chamada aliança liberal, tendo sido fortemente impulsionada pela mídia televisiva. Alternativa C. A década de 1980 pode ser identificada como a década dos movimentos sindicais operários após a fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Isso deveu-se à desmobilização dos servidores públicos, ao enfraquecimento do movimento ecológico após a morte do líder seringueiro Chico Mendes e à diminuição dos saques, invasões de terras e terrenos. Alternativa D. A comoção social observada com a morte e o enterro do presidente Tancrido Neves, cuja eleição selou o fim da ditadura, tornou-se símbolo de mobilização nacional popular, possibilitando a vitória das esquerdas na Constituinte de 1988 contra o chamado Centrão, sobretudo com os avanços obtidos na legislação sobre a reforma agrária. Dê uma pausa, leia com calma, que eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Resposta alternativa A. E aí, acertou todas? Não? Sem problema. Errar faz parte. O importante é o aprendizado que você teve com esse erro. Legal, gente? Bom, não deixe de fazer os exercícios do livro e nos vemos em nossa aula na plataforma. Um grande abraço!